Confiou no monitor e deu ruim, né? Eu já estou te avisando, não confie no monitor. O monitor, ele te ajuda muito, mas você precisa estar do lado do seu paciente para avaliar um paciente grave. Monitor de longe é só para você olhar os dados. Se os dados são suspeitos, cuidado, vai lá ver seu paciente, tá? Vou te passar aqui algumas dicas para você não ser pego de surpresa durante o seu dia a dia de plantão. Então, aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal se você me ajudar muito a criar esses conteúdos. Vamos para o vídeo. Então, o que acontece? O monitor multiparamétrico, ele é um aparelho que mostra dados do seu paciente, certo? Mas, quais são os problemas desse monitor? Na verdade, nenhum. Ele é um aparelho e todo aparelho é passível de passar a informação errada, entende? Então, todo aparelho precisa ser calibrado, o aparelho precisa ser configurado e tudo isso faz quem entende. Então, você não pode simplesmente olhar para números de um monitor e achar que está tudo certo, achar que aquilo ali é real do paciente. Você precisa ter mais conhecimento de semiologia e semiotécnica do que entender do monitor. Porque o monitor, ele só vai te ajudar a facilitar a entrega desses dados. Mas, você precisa de ter a informação. Eu vou pegar agora coisas básicas e vou chegar até na parte mais avançada, tá? Então, vamos lá. O monitor básico, ele vai mostrar ali um eletrocardiograma em tempo real, né? Vai ter um traçado aí de eletrocardiograma e um valor de frequência cardíaca. Esse valor, ele é real? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem aí a possibilidade de ter algumas alterações? Com certeza, tá? Então, primeiro passo. Conheça o seu monitor para ver se aquele valor ali, ele é real. Se aquele monitor, ele tem alarme, se os alarmes estão configurados. Veja se quando você ligou o aparelho, você selecionou a idade certa do seu paciente, tá? É da que idade certa. Alguns monitores, quando você liga, ele te dá uma opção de NEO, PED e adulto. Talvez você está com um aparelho cheio de configurações ali para pediatria. Então, é importante. Não fica confiando no monitor. Você tem que entender o monitor para você ter uma boa avaliação do seu paciente, do quadro dele. Inclusive, dos parâmetros, tá? Os parâmetros são configurados para o perfil do público do seu paciente, beleza? Outra coisa importante é o seguinte. Toda vez que o paciente está respirando, né? Fazendo um movimento de ventilação, inspira e respira, vai gerar ondas, tá? Vai gerar ondas e vai gerar também um valor de frequência respiratória. Essa frequência respiratória, você precisa pensar. Olha aí, por que a frequência respiratória do paciente diminuiu? Será que ele está em repouso? Será que foi algum tipo de medicamento? Tá? Então, isso você precisa compreender. Se não é essa questão, vai ficar um pouco mais difícil, beleza? O monitor, ele mostra para você o que, de fato, está acontecendo com o paciente. Mas existem interferências quando a gente fala de eletrodos. O eletrodo pode ser bom, o eletrodo pode estar com defeito, o paciente pode estar sudoreico e o eletrodo não está conseguindo passar boas informações para aquele monitor. Então, isso pode dar ruim para você, entende? O cabo, né? Essa parte de cabos do paciente, do monitor, esse cabo, ele pode estar com o fio danificado, dependendo do tempo de uso. Pode ter oxidado. Então, tem várias coisas que acontecem com o cabo, por exemplo, que pode apresentar alguma informação diferente do real do paciente. Então, você precisa compreender esses dados, precisa compreender essas informações aí e não ficar 100% focado no monitor. Não foque no monitor, foque no paciente, tá? Então, toda vez que você tiver dúvidas se realmente é aquele valor do paciente, então já começa por aí, já pega essa dica. Se você já teve uma dúvida, então já pode olhar o paciente. Porque se você está com dúvida, confie então no paciente, vai lá fazer semiologia. Você sabe verificar a frequência pulso do paciente? Você sabe verificar pulso, sabe? Você sabe verificar a respiração? Você sabe verificar a saturação, sabe? Aperta o dedo do paciente para ver se ele fica com o enchimento capilar por um período inferior a dois segundos. Se ele não está, você não sabe o valor, mas você sabe que está ruim. Então, é isso que eu estou falando. É você usar o seu conhecimento de semiologia, de semiotécnica, para de fato aprender a não depender 100% desse monitor quando você estiver duvidando do monitor. Se você confiar cegamente no monitor e esse paciente não estiver com aqueles dados, você vai ter um desfeche ruim para o seu paciente e vai colocá-lo em risco. Isso não é legal. Isso não é legal. Então, você precisa ter um bom desfeche clínico para o seu paciente aí no seu dia a dia, tá? Então, o monitor, além dessa parte básica, a gente tem a parte avançada ou hemodinâmica invasiva, digamos assim. Por exemplo, a gente tem aí alguns pacientes que vai ter o quê? Uma pressão arterial invasiva, né? Que vai ser um procedimento que vai ser feito ali e vai ter uma pressão arterial média em tempo real. Bom, aquilo ali pode sofrer influência. Você precisa zerar essa PAI do paciente para confirmar se aqueles valores estão ok de tempo em tempo. Algumas pessoas manipulam ali o cateter, não lavam direito o sistema. A pressão da bolsa pressurizadora talvez não esteja legal. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Para você que está cuidando do seu paciente. Pressão venosa central. Beleza, está usando pressão venosa por transdutor eletrônico. Show de bola, maravilha. Mas e aí? Você zerou da forma correta? Você verificou o eixo flebostático do paciente? Você fez tudo certo para você fazer essa mensuração? Então, tudo isso é importante. Porque o monitor, ele mostra o dado que ele conseguiu coletar. Agora, a condição do paciente é a condição do valor que está apresentando o monitor? Então, o monitor, gente, ele ajuda muito, mas muito mesmo. Mas você precisa dominar o seu paciente para entender de fato o que está acontecendo ali. Tá bom? Então, o monitor tem que ser seu amigo. Ele tem que te ajudar. Mas você precisa dominar ele. Configurar todo o aparelho. Dominar 100% o seu paciente. Então, toda essa estratégia, toda essa estratégia aí, ela é extremamente importante para você, para o seu dia a dia. Tá bom? Bom, espero ter te ajudado com essa informação. Então, o monitor, ele é importante, mas ele não é tudo. Confie em você, não confie no monitor, mas aprenda a mexer no monitor porque ele vai te ajudar muito no seu dia a dia de plantão. Espero vocês aí no próximo vídeo.